O Leão precisa de ajuda. Rápido! Eu cuido disso. Usa isso! Vou te dar um corpo sangrado. Eita, que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. É melhor se apressar. Bracinha. Até a próxima, Leon. Leon! Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você pra fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Milhões? Que ambicioso. Vamos mudar a rota. Agora. Vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota. Vou levar a rota. Vamos mudar a rota. Ganache. Vamos mudar a rota. A CIDADE NO BRASIL 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 O que faço com você? O helicóptero dela ainda está ao alcance. Vivimos abrir fogo? Não. Esse pequeno ato de desobediência não muda nada. Além disso... Já temos o que precisamos. Vamos continuar. Como planejado. O sol vai se pôr na era dos homens. O sol vai se pôr na era dos homens. E aí